e fala galera do canal meu quebra galho hoje vou ensinar vocês como fazer uma simples overlay para você colocar nos seus vídeos você aqui vai criar um documento né que vai ser full hd 1920 x 1080 resolução deixa em 300 e aqui você deixa em transparente essa overlay você pode estar usando ela tanto para vídeos como para gameplays é você está fazendo seu vídeo no canal do youtube então vamos pegar aqui a ferramenta é retângulo e vamos tentar fazer um retângulo é com as medidas exatas dos todos os quatro lados né você vai tentando aí até conseguir eu vou aqui tentar novamente porque na primeira não consegui mas é assim mesmo quando você está mexendo no photoshop você tem que ter bastante delicadeza cuidado com as coisas para sair como você deseja então que eu vou criar uma nova camada vou aqui escolher uma cor para pintar pode ser a cor que você queira é você que decide a cor e vou aqui é inverter e vou tentar agora colocar aqui essa cor somente nessa parte que está marcada aí ó como você pode ver aí vou pintar a parte que está marcada essa parte azul porque a de dentro é onde vai ficar é o fundo né para você colocar o vídeo é óbvio né quando você for ajustar aqui você pode fazer um efeito zinho para você colocar algo que seja importante para a sua live no caso vou fazer aqui no canto esquerdo um pequeno quadradinho mas você tanto pode fazer no lado direito no lado esquerdo pode centralizar vai do gosto de cada um no caso como eu estou aqui só demonstrando como fazer um overlay eu vou colocar aqui no lado você percebe que se eu mover ele vai sair vai ficar com aquela fundo ali um pouco branco ou seja tem que ficar todo preenchido o centro o centro que tem que ficar branco que é onde vai mostrar o vídeo né quando você colocar no programa que você utiliza para fazer suas lives então aqui vou fazer um exemplo aqui você pode colocar o que você quiser se você tiver algum ícone você pode colocar ícone de redes sociais você pode colocar uma vata seu no caso aqui eu vou escrever o nome meu quebra galho 1 que seria o instagram do meu canal não está mostrando aqui porque a cor tá azul e o fundo também tá azul é quando eu mudar aqui a cor e agora vou mudar a cor aqui para branco você vai ver aqui agora ajeitou então venho aqui na ferramenta de mover eu posso também apertar ctrl t e redimensionar segurando o shift para a letra não ficar toda espalhada aí eu posso contornar aqui ajeitar que da melhor forma que eu consiga deixar e que eu goste no caso aqui ó o texto eu posso mudar também a forma desse texto no caso aqui eu vou colocar a roupa porque estarei colocando o instagram o instagram mas você pode colocar qualquer coisa que você queira vou ajeitar aqui da forma que eu achar que tá melhor posso mudar o tamanho é vou diminuir aqui um pouco centralizar aqui ó ajeitando isso vai ficando como você queira que fique o seu texto no caso aqui eu vou deixar aqui é vou escrever outro texto aqui vou escrever deixa o like você pode colocar deixa o like compartilhe é se inscreva uma frase de que você usa no seu canal você que decide vou aqui também centralizar vou deixar de uma forma que fique bem mais equilibrada com a outra palavra de cima é você que escolhe a forma que você quer seu texto você pode colocar frases pode colocar aqui eu vou colocar o íconezinho vou procurar aqui o ícone do do instagram porque eu coloquei ali o vídeo é arroba meu quebra galho um você que quer me seguir lá no instagram pode me seguir quiser mandar mensagem para mim no instagram pode mandar aqui quando possível eu responderei a todos que me enviarem aqui no caso eu vou colocar o simbolo do youtube mas aqui é só um exemplo da galera você pode colocar o que você quiser vou redimensionar segurando shift vou apertar inserir e vou agora mover para encaixar aqui isso é simplesmente só uma base isso é simplesmente só uma base um exemplo que eu estou trazendo aqui para você que quer fazer suas próprias overlay da forma que você quiser você personaliza eu vou colocar aqui esse exemplo para você editar isso aqui fica muito bacana porque você deixa seu canal seus vídeos é com a sua cara digamos assim né da forma que você gosta então eu vou trazer esse vídeo para você conseguir fazer é só mesmo ao ver leu simples mas é óbvio que você também pode caprichar bastante e a sua ficar tanto melhor tanto quanto a minha é agora é agora é agora eu vou colocar o simbolo instagram só de exemplo no caso aqui se o canal que você está fazendo essa overlay for uma gameplay de de algum jogo você pode criar uma e personalizar colocando o ícone do personagem do jogo no caso ou então se você tem um avatar como já falei anteriormente você também pode colocar colocar você coloca aqui do jeito que você quer isso é você também pode editar no caso aqui eu vou colocar e deixar da forma que eu queira e depois eu vou melhorar um pouco esse texto também posso editar esse texto quando eu colocar aqui ó vou aqui deixar o símbolo do youtube um pouco mais para baixo e depois você pode dar zoom para melhorar sua visibilidade dos ícones que você queira e vou também contornar aqui ajeitar um pouco esse sim do instagram isso vai depender da sua criatividade como você quiser fazer isso aqui é só um exemplo não é que a sua vai ficar exatamente com a minha pode ficar é de outra forma vamos aqui vamos aqui ajeitar mais o que vou aqui clicar com o botão direito em cima do meu texto e eu vou colocar um efeito nesse texto vou aqui nessas opções vou colocar um degradê aqui ó você pode colocar um degradê você pode colocar uma uma sombra interna uma sombra interna uma sombra interna uma sombra projetada você que escolhe você personaliza como quiser deixa bem bacana com sua forma o seu jeito de transformar é a sua overlay é vou aqui colocar mais ó já deu uma melhorada aqui no texto vou em opções e vou colocar mais de novo e vou colocar aqui o mapa degradê ou posso colocar todos esses ícones aqui eu posso escolher o melhor que se encaixa na minha letra porque isso depende da letra que você está usando nem todos os efeitos vão ficar bom é em todas as letras porque existe vários formatos de letras umas umas de sete uma fico às vezes serrilhadas e outras não depende também da letra depende da sua criatividade você que escolhe da forma que você queira vou colocar um efeito aqui no deixe seu like vou colocar também uma sombra interna uma sombra projetada no ícone do youtube no ícone do instagram para ficar um pouco mais chamativo eu posso também personalizar essa camada por fora eu posso personalizar ela de outras formas eu posso colocar também um brilho eu posso colocar um degradê daqui a pouco eu vou mostrar a vocês que tudo aqui que eu estou fazendo pode ser editado é editável então aqui ó como eu acabei de falar vou editar agora aqui por fora como está pré-definido aqui já um degradê vocês viram que eu já mudei a cor ficou preto e branco e um cinza no meio se você quiser você pode mudar coloque a cor que você quiser vou aqui escolher e eu vou mudar a cor mostrar se você quiser também outra coisa que eu não acabei falando ainda é que você tiver uma imagem de um jogo você também nessa parte que está no caso aqui azul na minha né que agora está cinza e preto você pode colocar uma imagem uma imagem de um jogo detalhes formas geométricas tudo isso é personalizável aqui ó vou mudar aqui as cores só para poder vocês ter noção que pode editar colocar aqui ó um vermelho vamos supor que esse vermelho já não combinou tanto ficou um vermelho mais escuro agora combinou mais um pouco posso colocar um lilás um rosa é você que escolhe as cores personalize da forma que você quiser galera no photoshop é você que manda se você tiver o photoshop é você que manda no caso aqui eu uso o photoshop mas creio eu que noutros editores de imagem você também conseguirá fazer é esse overlay não simplesmente só no photoshop você tiver outro aí no caso você consegue fazer aqui ó posso colocar o degradê a parte de baixo fica de um tom não está um tom lilás e a parte de cima inferior está um tom é branco no caso eu vou deixar essa cor aqui porque eu gostei então galera você terminou suas edições você vem aqui e salvar como né espero carregar aqui você salva no formato que você quiser no caso eu vou salvar aqui em png mas você escolhe o formato se você quiser deixar para editar depois você pode salvar em psd que fica editável e você edita quando quiser então é isso galera eu vou aqui salvar e vou mostrar para vocês como ficou vou minimizar aqui só um momento está aqui o arquivo que eu acabei de criar e vou mostrar aqui para vocês como ficou o resultado vai abrir aqui pronto ficou assim galera esse branco quando você for colocar no programa que você vai colocar o vídeo não tem problema dá tudo ok então é isso galera vou ficando por aqui deixe seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo valeu galera tchau